Olá, meus amores! Como é que vocês estão? E hoje a gente veio trazer um vídeo que é muito importante, que vocês devem saber sim, é o básico e é muito importante, que é como começar a investir, tá, gente? Muitas pessoas me perguntam, eu sei, meu amor, que às vezes você tem essa dificuldade e não tem problema nenhum. E como eu sempre falo, a gente tem que aprender começando do primeiro degrau pra gente ir evoluindo. E fica até o final do vídeo, porque a gente também trouxe pra vocês um e-book que é gratuito pra você ir lendo com calma, se adaptar aí no meio dos investimentos, na sua jornada, no seu começo, e a gente vai deixar pra vocês aí no final do vídeo. Pra gente começar, a gente vai pedir o seu like, por quê? Porque vocês fortalecem o nosso canal, não custa nada, né, gente? É rapidinho e a gente tá aqui sempre com o coração totalmente aberto pra ajudar vocês a investirem. Primeira coisa que a gente vai falar e que é o básico e que a gente luta, o brasileiro, tem que entender que a nota bem grande, Catoche, pra gente aí na tela, poupança não é investimento, pessoal. Eu escuto muitas amigas minhas falarem que tem muito dinheiro na poupança e muito disso acontece, meu amor, porque às vezes você não sabe como começar a investir. Mas agora a gente tá aqui, porque a gente quer lutar pros brasileiros não terem medo e saírem da poupança. Gente, a poupança hoje, ela rende 1,57 por mês, sendo que a nossa inflação tá em 1,61. Ou seja, no final das contas, a rentabilidade da poupança é negativa, porque afinal de contas o rendimento dela é menor do que a inflação. Então, ou seja, a inflação corrói o poder de compra de vocês. Então, se você tem lá um rendimento de 20 reais, mas a inflação tá 30, o aumento dos produtos, né, a inflação tá maior do que o rendimento, ou seja, você não está ganhando nada. E, aliás, a poupança está apanhando da inflação. E só pra complementar, não briguem comigo, porque eu já vou falar agora, o que não é investimento também, pessoal, consórcio, título de capitalização, que eu sei que tem gente que fala que faz lá o título de capitalização pra guardar dinheiro, que não existe, tá, meu amor? Não seja preguiçoso, preguiçosa. Continuando aqui, gente, o primeiro passo pra você começar a investir é o que que eu te ensinei, Catochi, em outro dia? Tem que poupar. Não, eu sei. Tem que poupar, e o que mais? Guardar dinheiro. Guardar dinheiro, que eu já, eu tirei os games todos do Catochi. Tô triste. Porque ele ficava comprando games, e não vai mais fazer isso. Primeiro passo é você, meu amor, abrir uma conta na corretora de valores. Preste atenção, o bancão, e não generalizando todos os gerentes, porque, afinal, eu adoro o Paulo, meu gerente, um beijo, tem aí, né, o meu fundo DI num bancão. Melhor gerente do mundo, quis dar essa homenagem pra ele. Não são todos, mas não deixe o seu dinheiro no bancão. Pare com esse medo, por favor. A corretora de valores, você vai ter o quê? Você vai ter mais produtos, você vai ter uma maior rentabilidade, tá, gente? Você vai ter diversos produtos da renda fixa, LCI, LCA, vocês vão ter CDB, vocês vão ter produtos da renda variável, quem já tá aí em fundos imobiliários, né, ou quem tá investindo já no mercado de ações. Então, não tenham esse medo. Muita gente fala pra mim, Carol, mas e se a corretora falir? Calma, que a gente trouxe uma notícia importante pra você aqui. Se a corretora que você tá falir, meu amor, não se preocupe, porque todos os seus investimentos estão ligados ao seu CPF, corretora é só um intermediador. Então, se der esse problema, você pode, sim, levar os seus investimentos para outra corretora de valores, que esteja ok. Mas por isso que a gente sempre fala pra vocês, meu amor, investigue bem a corretora que você tá investindo, assim como bancos, tá, gente? Tem bancos também que não são bons, e tem corretoras que são maravilhosas. Então, percam esse medo já. E muita gente, pessoal, tem dificuldade de avaliar as corretoras, porque às vezes vem aquele rendimento brilhoso, né, nos olhos de vocês, e aí muitos acabam caindo em bancos que são ruins, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui, Catochinho, um card de um vídeo, onde a gente fala, através do site Banco Data, como você aí pode saber se a corretora ou o banco é confiável, tá bom, gente? Então, assiste esse vídeo, que é super importante. E muitos de vocês me perguntam, Carol, qual corretora você investe? E tem que perguntar, porque, sim, é importante você saber onde você investe o seu dinheiro. Eu, Carol, invisto na Nova Futura Investimentos, falei algumas vezes pra vocês, tem mais de 40 anos de história, um grande beijo pra todos vocês da Nova Futura. E detalhe, eles deram pra vocês, gente, um link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, onde vocês vão ter taxa zero pra renda fixa, taxa zero para fundos imobiliários, e também, meu amor, você que tá começando aí a comprar ações no mercado fracionário, os maravilhosos da Nova Futura deixaram aí pra gente a taxa de corretagem no mercado fracionário menor que um real. Ou seja, menos de um real, você vai lá, compra suas ações no mercado fracionário e com bom atendimento, pessoal, porque é muito importante que a corretora não te deixe na mão aí na hora de fazer as operações. E, meu amor, eu sei que muitos de vocês já estão aí investindo na renda variável, mas tem muitas pessoas que têm dificuldades em conhecer, em começar a dar o primeiro passo, e a gente tá aqui pra te ajudar. Então, a gente também vai deixar um card bem explicativo aqui, tá, gente? Falando como você faz os passos, todo o passo a passo, pra você abrir conta numa corretora. e você vai ver que é tranquilo, que você vai conseguir tranquilamente. E detalhe, pra você abrir sua conta na corretora, gente, é digital e gratuito, tá bom? Muita gente me pergunta quanto paga? Nada, é gratuito, tá bom? E o segundo passo, que é muito importante, a gente vem batendo nessa tecla, pessoal, é você montar a sua reserva de emergência. Olha só, a gente tá passando um período de crise, e olha como é importante a gente ter um dinheiro ali se a gente precisar pagar as nossas contas. Então, meu amor, vá com calma, monte a sua reserva de emergência, tá? E como é que você vai saber quanto que é essa reserva de emergência? Se você é assalariado, se você tem aí, se você é CLT, você vai ter 3 a 6 vezes guardado, poupado aí na sua reserva de emergência, tá? Agora, se você é autônomo, você tem um negócio, é ideal que você tenha aí 6 a 12 meses do seu gasto mensal na reserva de emergência. Então, por exemplo, vamos supor que você é um autônomo que tem uma empresa, você tem um custo mensal, você somou tudo, alimentação, transporte, saúde, enfim, escola dos filhos, você somou todos os seus gastos e deu 3 mil reais por mês. Então, é ideal que você tenha aí pelo menos 18 mil reais na sua reserva de emergência. Outro ponto importante, pessoal, é saber aonde eu coloco minha reserva de emergência. Eu recebo muitas mensagens de vocês falando, ah, Carol, eu quero que rentabilize mais, onde eu coloco porque a taxa Selic está baixa. Cuidado. Por quê? Não me coloque a sua reserva de emergência em ações. Cuidado, tá, gente? Porque você tem que estar protegido. E a reserva de emergência é para ser um lugar de proteção, de alta liquidez, ou seja, que seja fácil de sacar e é por isso que a gente continua batendo na tecla que não importa quanto esteja a taxa Selic, meu amor, coloque lá ou no Tesouro Selic, que é D mais um, é o investimento mais seguro do país, que é D mais um. Vendeu o título, né, uma parte do seu título hoje, amanhã está na sua conta em um dia útil para você utilizar o dinheiro se precisar. Ou CDBs aí de liquidez diária, pessoal, CDB de liquidez diária, que renda pelo menos 100% aí do CDI e é uma taxa que está próxima à nossa taxa Selic de hoje, que está em 2,25% ao ano. Isso eu quero fixar mais uma vez, gente, que a gente está vendo muito isso acontecer. reserva de emergência é na renda fixa. Carol, eu posso colocar em fundos imobiliários? Não. Carol, eu posso colocar em ações perenes que são mais seguras? Não. Tá, gente, é na renda fixa, ok? Terceiro passo é você definir os seus objetivos. Por quê? Eu não sou igual a você, meu amor, você tem os seus objetivos, eu tenho os meus. É importante que você defina isso. Se os seus objetivos, por exemplo, ah, Carol, eu tenho o objetivo de viajar para daqui a dois anos, para daqui a um ano com o meu marido, vou fazer um cruzeiro, enfim, não sei o que você vai fazer, você tem o objetivo aí de curto prazo, tá, gente? De um a dois anos você pode investir em LCIs, LCA, CDB, LC, tem que prestar atenção no prazo do investimento que você está colocando, porque se você sacar antes, você provavelmente vai perder dinheiro. Então fique atento. Se o seu objetivo maravilhoso é daqui a três anos ou daqui a quatro anos casar com a sua esposa e ter um casamento maravilhoso, né, Catochi? Se o seu objetivo é esse, meu amor, você está falando de um objetivo de médio prazo. E aí sim você também pode ver ativos da renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, e consequentemente como o prazo é maior, a sua rentabilidade também é maior. Por isso que a gente fala, estuda bem o objetivo para você deixar o dinheiro lá e não perder sacando antes, tá, gente? Tome muito cuidado com isso. E lembrando, o bom é que esses ativos da renda fixa, todos eles têm cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá, gente? Que é até 250 mil por instituição e até um milhão aí por CPF. Agora, se o seu objetivo, meu amor, é daqui cinco anos, pô, cara, eu quero ter uma aposentadoria segura, ou eu quero ter o sonho da casa própria para daqui seis anos comprar, viver com a minha família, aí sim a gente fala o quê? Da renda variável, fundos imobiliários, ações, aí sim você pode arrojar mais, por quê? Você não vai precisar daquele dinheiro imediatamente, tá, pessoal? Quer dizer que você que tem um objetivo de três anos não possa ter ações? Não. Mas lembra, monta uma carteira diversificada, não coloque tudo num lugar só, tá, gente? Carol, eu quero ter minha casa com a minha família e um sonho meu daqui cinco, seis, sete anos. Aí você pode dar uma arrojada maior, você pode estudar boas empresas. E o nosso gestor de equipe, o Ruiz, ele sempre, ele é roteirista, é tudo da equipe mais ou menos, ele sempre traz o quê? Um gráfico. Ele gosta disso. Então, coloca aí o gráfico na tela, Catoche. E olha só, a Bolsa, desde 1995, ela faz um movimento o quê? De subida e descida. Então, a longo prazo, pessoal, boas empresas, empresas que são consideradas consolidadas, de boa saúde, a Bolsa pode fazer um movimento de queda, mas a gente mostra aí nesse gráfico maravilhoso que sim, o Ibovespa sempre está subindo, tá bom, gente? Agora, tem um detalhe importante. Coloca aí, Catoche, OBS dois pontos, que é a observação. Sinta-se seguro, segura, confortável para entrar na Bolsa. Por quê? Carol, precisa estudar a Bolsa, tá gente? Precisa estudar as empresas e isso é uma obrigação sua, ok? Não entre na Bolsa se você tiver medo, não entre na Bolsa prevendo dinheiro a curto prazo rápido, porque a gente não sabe os movimentos que o mercado e a economia podem fazer. Então, a gente gosta aqui de orientar vocês para que não tenha nenhum problema, tá bom, meu amor? E que você não saia falando que a Bolsa de Valores é cassino, porque não é cassino, ok? E o quarto passo, pessoal, que é muito importante, é essencial, eu diria, é você ter o quê? Organização das suas finanças pessoais. Meu amor, é o seguinte, primeiro você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta. Tem gente que não faz isso e gasta mais do que ganha e aí não fecha a conta, né, gente? Então, anote no computador ou no papel, não tem problema. Minha mãe até hoje tem um caderninho, que é o famoso caderno dela, tem um ursinho na capa, Catoche, que ela anota o que ela ganha e o que ela gasta, tá, gente? Tem que saber. E outra coisa, gente, coloca aí na tela, Catoche, você recebeu o seu salário, meu amor, você vai primeiro tirar um boleto, a gente fala que é um boleto investimento, ou seja, o dinheiro que você vai separar aí para você investir e depois você vai pagar suas contas. Mas Carol, por que que eu preciso fazer dessa forma? Simplesmente porque a gente quer enfiar na sua cuquinha e a gente vai conseguir que você precisa investir, que você precisa ter disciplina, que você precisa saber separar um dinheiro para você investir e ter constância. E não me fale que você não pode fazer isso porque sim, você pode. Caso contrário, vou até a sua casa e vou provar que sim, é capaz de fazer uma economia e investir. Gente, recebeu o salário, boleto investimento, ou seja, aquilo que você vai investir e paga as contas. Exemplo, que é um exemplo nosso, a gente sabe que muitas pessoas começam a investir, por exemplo, ganham R$2.000, investem lá com 10% do salário, R$200, e está tudo certo, meu amor, porque você já está sendo, já está começando a sua jornada do investimento. Agora, se você puder investir mais, né, investir mais vezes e mais dinheiro, é melhor, porque daí você vai conseguir atingir o seu objetivo e acumular patrimônio, né, o tempo, você utilizando o tempo aí a seu favor. Pessoal, o próximo passo que a gente comenta aqui e que a gente acha fundamental, explicar aí muito bem. Nós somos investidores buy and hold, a gente investe para o longo prazo, tá gente? Então, você tem que estudar boas empresas, é necessário que você saiba onde você está colocando o seu dinheiro. O que a gente está querendo dizer? Acumular um patrimônio, pessoal, para nós, é você investir em boas empresas, é você ganhar bons dividendos, é você ter uma renda passiva. O que a renda passiva a gente costuma brincar? É você ficar na sua casa, Catoche, de buenas, tranquilo, e ganhando um dinheiro sem, você ganha dinheiro até dormindo, ganha dinheiro sem fazer nada. Só que para isso, pessoal, você tem que ter paciência, você tem que investir e você tem que ter uma visão de longo prazo. Nós temos essa estratégia, tá gente? A outra estratégia que a gente vê muito são os traders, né, são aquelas pessoas que fazem day trade, enfim. Nós somos contra? Não. Desde que você seja o quê? Bom nisso, tá? Desde que você saiba fazer isso. Porque é difícil, não é fácil, tá pessoal? Não vá me ficar um louco na frente do computador tentando acertar, tentando acertar o ponto que você tem que comprar ação e vender ação. Porque o que a gente vê muito? Pessoas comprando aí na alta e vendendo na baixa e seguindo a mamata aí, seguindo indicações, o efeito manada. Não faça isso. Então Carol, você faz day trade? Não, não faço day trade, não tenho interesse em fazer, não critico. Muita gente fala pra mim, ah, critica day trade. Eu não é minha estratégia de investimento e eu acho que você deveria pensar bem pra que você não se complique e erre aí no efeito especulação, que é totalmente diferente do investimento, tá gente? De você realmente estar investindo com sabedoria. Para a gente aqui, a gente traz fatos, porque contra fatos não há argumentos. Então não me venha aqui ficar bravo, bravo, nervoso, tá gente? A gente tá aqui pra apoiar você. A gente ama você. Nós vamos colocar uma matéria que mais de 90% dos investidores que fazem day trade perdem dinheiro. Gente, cuidado com essa ganância. Cuidado com, ah, eu quero ganhar dinheiro rápido, tá? Não é fácil fazer day trade. Os próprios investidores aí que fazem day trade, especialistas, falam isso. Então não queira ser apressadinho ou apressadinha. Faça as coisas com paciência. E aí você vai me perguntar, Carol, mas por que investir a longo prazo? E eu vou te responder, se você investe em boas empresas, meu amor, você recebe proventos. Então olha só, a gente vai colocar um gráfico, coloca aí menino de ouro na tela, da empresa Itaúsa, gente. A Itaúsa, nos últimos 20 anos, ela teve um rendimento de mais de 14.800. Tá aí no gráfico, gente, a longo prazo. Então se você há 20 anos atrás tivesse colocado mil reais investido na Itaúsa, pegado os proventos e reinvestido em outras ações, você teria 148 mil reais daqueles mil reais que você investiu há 20 anos atrás, pessoal. Então por que que na nossa opinião, na minha opinião, as ações, pra quem já tem domínio e os fundos imobiliários são o melhor investimento? Porque eles pagam melhor, mas é importante que você saiba o risco que você tá correndo, tá pessoal? Porque a gente sabe que a bolsa varia. Então se você sabe o risco que você tá correndo, você fica mais seguro e confortável aí no seu investimento. E aí, meu amor, vem a pergunta que é comum, tá? Carol, como eu compro ações na prática? E a gente tá aqui pra te ajudar. Então a gente vai deixar um card aqui, né menino de ouro? Falando como você faz para comprar ações na prática, né meu menino hotel? Para você comprar ações na prática, tá gente? E se você quer comprar fundos imobiliários, não se preocupe, não se preocupe, porque a gente vai deixar um outro card aqui pra você, meu amor. Um passo a passo como se compra na corretora fundos imobiliários, tá bom? Corre lá, assiste, que vai clarear muito aí as suas ideias. E como prometido, eu falei nesse vídeo, nós deixamos pra você, meu amor, na descrição do vídeo, um link onde tem o meu e-book, aí é totalmente gratuito, né? Chama Invista Bem, é só você clicar, colocar o seu e-mail, é importante que você leia, estude aos poucos, a gente prometeu e tá aqui na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Invista com inteligência, invista com segurança, que o seu futuro e o futuro da sua família agradecem, tá bom? Conte sempre comigo, eu quero voar, mas eu quero que você aí, que é muito capaz, voe também. Tá bom, gente? Voa Brasil, fiquem com Deus e um beijo de luz. Tchau.